E esse tipo de consultoria, ele, após a GMT, é o segundo tipo de consultoria que eu mais gosto. Por quê? Porque são as consultorias que fazem com que o cliente economize dinheiro. E toda solução que você entrega para o cliente, que você consegue entregar uma solução de redução de custo, de forma tangível, ou seja, o valor ele está mostrando ali na fatura de energia. E após o seu serviço, a sua solução, você consegue eliminar aquele valor da fatura de energia, o cliente consegue ver esse tipo de consultoria, na minha experiência, ao longo dessa jornada, eu tenho visto o seguinte, que o cliente, ele, na consciência dele, ou seja, a consideração de compra, a consideração do cliente em você como profissional, na nossa empresa, como empresa especializada em serviço de engenharia elétrica, eleva a níveis estratosféricos, essa consciência do cliente. Então, por isso que eu gosto muito dessas duas principais aí, GMT e correção do fator de potência. Tudo que traz redução para o cliente é potencial.